Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Green Hell, então fica ligado aí! E esse é um game de sobrevivência que nos coloca no meio da floresta amazônica. É, a gente tá ali sem comida, nem equipamento algum, né? E o desafio aqui vai ser conseguir sobreviver naquele ambiente e achar uma saída, né? É, a parada aqui é que a gente vai ter que enfrentar tanto desafios físicos quanto psicológicos pra sobreviver. É, e o game vai sair ainda hoje, agora no dia 5 de setembro, né? E ele é exclusivo pra PC. É, e a gente queria agradecer muito a equipe do game por ter nos fornecido esse jogo pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bom, então bora lá pro gameplay agora, galera! Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Green Hell! E hoje é dia de se embrenhar a floresta! Isso aí, galera! Tô animado pra conferir esse game, eu gostei da proposta dele aqui pra gente sobreviver na Amazônia. Galera, vamos fazer o seguinte, ó, vamos já no modo história que tá desbloqueado aqui pra gente. Beleza, ó, nível de... um passeio no parque, boas-vindas à selva, rei da selva, inferno verde. Nossa, que legal! Nível de dificuldade, né, galera? Olha aqui, ó, eu acho que tu vão ver, esse aqui talvez seja um normal, né, ó. Boas-vindas à selva, experiência de sobrevivência balanceada. Balanceada, é o ideal. Recomendado pra todos os jogadores. Sanidade tá ligado aqui, o nível de sanidade. Tribos hostis ligado, predadores ligado e perda de nutrientes normal, né? Inferno verde, a perda de nutrientes é aumentada. É, vamos no boas-vindas à selva. E tem modos adicionais aqui, ó, personalizado e turista. Turista é tudo desligado ali, é só pra passear mesmo. E esse aqui, acho que é pra ajustar, ó, aquilo, boas-vindas à selva. Beleza. Beleza, vamos no slot 1. E vamos nessa, né, galera? Sério, tem medo de cobra, né? Então, já viu, já viu. Quem aí já não se imaginou no meio da selva o que a pessoa faria pra sobreviver, né? Poxa. Hoje a gente vai conferir. Beleza, dia 1, hein? Dia 1, a gente ia adotar de boas, né? Caraca, vamos ver o que que aconteceu aqui, ó. Ei, eu consegui! Beleza, o game está localizado em português brasileiro, pelo menos a legendagem. Hum, você sabe que você tem o walkie-talkie. Ele está gritando. Tá, segura IT para usar o walkie-talkie. E um detalhe, galera, esse jogo, ele é exclusivo pra PC, né? E ele, até a atualização que a gente tem aqui, na versão que a gente recebeu, pelo menos, só teclado e mouse, não tem a possibilidade de jogar com controle, né? Exato. Beleza. Você pode chegar. Só vá em frente. Hum, hum. Eu preciso encontrar algo. Em, em, em meu backpack. Hum, hum. Tá disfarçando, hein? Hum, hum. Tá. Hum. Aposto que quer dormir, ou o que exatamente? Ou tal, aposto que quer dormir. Eu te conheço muito bem. Hum, hum. Hum, maldicione. Can't hide anything from you. Me descobriu, né? Ah, não, mas esse papinho dava pra ver, né? Ah, você me alcança, nunca é bom, né, galera? Ah, e nunca se separem em momentos de tensão. É como nos jogos e nos filmes, eles gostam disso. Tá. Dá pra se movimentar. Beleza, a nossa missão tá ali, ó. Encontre um acampamento. Acho que vamos por aqui, né? Vamos se emprenhando. Olha aí, ó. Oh, uh, have you tied down the boat? Um lembrete. Hum. É bem importante. Jake, hum, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Olha isso. Ai, não sei se eu gosto. Hum, muitos bichos exóticos aqui. Ah, ele ali, é um cavaleão? Pode ser. Vamos lá, garotinho, né? Que bonitinho. Ah, ela vai partir pras Yabahuacas, a tribo. Ah, é direito deles, né? Ah, é direito deles, né? Você é um fenomenal interpreter. Ah, não é uma interprete. Com eles, é você. Uh-huh, uh-huh. Boa coisa, eu tenho um antropologista em mão. Dr. Higgins. Interessante, hein? Isso me lembra até que na posa, tive aulas de antropologia, porque o meu professor se embrenhou no meio da Amazônia mesmo, pra falar com uma tribo aí, né? É, não, são todas as tribos que aceitam, né? Mas algumas aceitam. É que algumas vêm como invasão, né? Nós temos outras vêm mais abertas. Ele teve que passar por um teste de iniciação, né? Mas isso fica um papo pra outra live, né? Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui, ó. Encontrar o acampamento. Aqui a gente tá voltando? Já me perdi na selva, é isso mesmo? Não, não. Certeza. Era daí? Caraca. Não creio. Galera, vou me perder aqui na selva, eu já tô avisando pra vocês, pra começar o perigo aqui, já era. Tá, me diz uma coisa. É um jogo de sobrevivência aqui na Floresta Amazônica. Ué, bruxa de Blair. É, e tem um puzzle. Aí, a pedra, a grana, não, deixa eu por aí. Por enquanto. Tá, aqui a gente vai dar no mesmo lugar. Vai, tu vê a mata ali se mexendo, né? Tem de tudo ali. Tá bem recheada essa mata aqui. Agora, tu imagina a variedade de animais, né, selvagens e tal, no meio de uma floresta, assim. Porque a parte turística é bem de boas, né, mas tu pega e vai te embrenhando, bah. Complicado. Eu tenho muito medo de cobras, já tô vendo, daqui a pouco, eu tomar um susto aí com a cobrona. Ó aí. Opa! Tá aqui, ó. Aí, ó. Capamento. Beleza. Vou jogar pra descer ou a gente pula aqui, mas vamos pular, né? Ok, eu encontrei a tenta. Tudo bem? Vamos ver, né? Por enquanto, né? É bem legal, não é cinco estrelas, e aí? Ah, é bem legal. Ah, a gente tem que... Eles colocaram uma tenta para nós. Parece que tudo está pronto. O Soltrail sempre entrega. Ó, aqui ó, as mantimentos. Parece que temos tudo que precisamos. Perfeito. Ela mete um espanhol aí junto. Beleza, dia dois já, então, galera. Dia dois, as coisas começam a engrossar um pouquinho. Nós estamos oficialmente se aproximados. Você sabe o que isso significa, não é? Eu lembro o acordo, mas talvez nós devemos reconhecer isso. Não sei se é a melhor ideia para você visitar eles em casa. Carinho. Você sabe que eu tenho que fazer isso. É uma tribo indígena, né? É. Oh, não se preocupe. Vai ser tudo bem. É melhor pegar alguma coisa. Vamos ter um dinheirão romântico. Romântico cano de beane. Use sua imaginação. Eu vi que tem uma coisa, ó. Selecione... Não, segure C para abrir o menu circular e selecione o caderno. Depois selecione o marcador fogo. Beleza, caderno. Ah, tá aqui, ó. Fogueira pequena. O fogo pode atrair a atenção indesejada. Acho que a traduçãozinha é meio errada, porque fire poderia ser fogueira também. Então, acho que é selecione a fogueira, né? Com certeza. Tá. Aqui fora, né, galera? Por favor, né? Vamos causar uma queimada, que a Amazônia já está com queimadas demais. Bem importante. Recado importante. Ó, vamos... Aqui, talvez, que aí tem um banquinho para a galera sentar aqui. É, acho que sim. É, dá para sentar no tronco? Tá, a gente precisa colocar alguns galhos aqui, ó. Galho pequeno. Tá, imagino que a gente tenha que procurar esse material aqui. Imagino que sim. Opa, olha o que achamos aqui. Ó, o facão. Aí sim. Bem importante. Vamos lá, pegar o facão. Ainda mais se a gente for mexer nas árvores aí, né? Eu não posso parecer que encontrar um bago ou dois. Você é certeza de que você trouxe tudo? É, tudo que o facão trouxe. Por que? Tem alguma coisa que está faltando? Eu não tenho certeza ainda. Galhos pequenos podem ser cortados de árvores ou encontrados no chão. Vamos já começar a... Cortando. Ai, que feio, né? A presença humana aqui, ó, galera. Preservação da natureza é importante, galera. Não façam isso. Deixa eu ver. Opa, não vai cair na gente aqui. Galho longo. Tem como diminuir o tamanho? Tem, ó. Galho pequeno. Olha aí, que malandrola. E deu a outra rema? Deu certo. Vamos ver aqui. Inserir. Tá, ainda precisamos de quatro galhos pequenos. Bom, aqui ainda dá pra aproveitar isso aqui? Ah, aqui. A gente aproveita tudo. Aqui tá dando? Não. Vamos nesse aqui, então. Aí. Ah, já abraço pra quebrar isso aí. É, facão aqui. O facão, não sei se vamos ter que afiar. Sobrevivência total aqui. Ainda pegou folha. Ah, quebra isso aqui. Tronco. Galho longo. É tudo galho pequeno que a gente precisa agora, né? É. Galho. Opa, a gente tá quebrando todos os negócios meio... É, até o que não precisar. É, meio errado aqui. Tá. Aqui. Opa, galho. Vamos quebrar mais esse galho aqui, ó. Galho pequeno. Ah, mas devia virar dois, então, né? É, galho pequeno. Aqui, um monte de galho pequeno agora. Tá, vamos ver se a gente já tem o suficiente. Aqui, galho pequeno. Galho. Galho do galho. Ah, um monte de galho. Tá, mas galho a gente consegue fácil aqui, né? Ah, já tem uns até... Aham. Que dá pra achar no chão, assim. Ah, sim. Foi que tu esfaqueou há pouco. Foi? Acho que sim. Galho pequeno. Vou pegar esse galhão aqui, ó. Galho longo. Pronto. A gente corta. Beleza. Tá, vou botar tudo aqui. E... Só faltou um. Vamos ver aqui. Agora galho pequeno a gente não precisa mais. Eu não queria cortar mais árvore. Se a gente achar um ponto aqui no chão. Só pra não ter que desmatar mais. Ah. É. Vamos lá. Ah, galera. Não sei se vai ter aqui. Se não achar, vamos ter que cortar mais uma árvore, né? Mas não façam isso, ok? É. Não, aqui é necessidade. Pelo visto, a gente vai ter que sobreviver aqui mesmo. Tá, então bora. Vamos cortar. Outra escolhida. Aí. Bora. Corta. Aí. Galho longo. Beleza, né? Fechou, galera. Vamos lá, então. Só faltou um. Mais uma. Beleza, requer brasa. Use ferramenta para criar brasa. Ok. Hum, lembra quando eu mencionei que nós parecemos sermos mais um. Hum, faltou o equipamento. Mal sinal. Ah, Diana, tava muito fácil. Yeah, nós não temos fogo. Bah. Ah, não tem uma única luz. Não tem uma boxe de match. É que despreparado, né? É. Nós pedimos ambos. Você viu que você está em todo lugar? Eu fiz. Já era, né? Você precisa fazer isso da forma antiga. Bem, tranquilo. Não é o melhor start da Expedição. Vamos lá, então. Vamos fazer do modo Root. Aqui, ninguém é Nutella. Ah, aqui, ó. Entrada no caderno. Ah, broca manual, né? Galho ou tábua de fricção. E um galho pequeno. Tá, eu vi que em algum lugar tinha uma tábua de fricção ali. E um galho... Uma tábua de fricção ou galho pequeno, tá? Vamos achar um galho. Agora, onde é que era a árvore que a gente cortou? Bom, aqui tem galho. Não, aí tem galho. Galho pequeno tem um monte aí. É, mas é... É um galho, um galho pequeno? É. Isso aí já basta? Vamos olhar. Vamos ver. Tá na mochila? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Galho. Confeccionar, destruir, coletar. Tá, vamos dar uma olhada na entrada aqui de novo. Segure-se... Ah. O meu circular, então, criação. Tá. Isso aqui. Criação. Vamos ver. Criação deve ser confeccionar, né? Provavelmente. Inconsistente, mas tá de boas. É. Beleza, ó. Pressione... Pra gerar um item. Ah, confeccionar. É isso? Ah, aqui, ó. Confeccionar. E aí foi pra onde? Onde é que foi? Tem que botar ali na fogueira, na bolinha ali? Eu acho que é aqui na pedra, né? Ah. Faltou um galho pequeno hoje? Onde é que a gente botou galho pequeno? A gente pegou um monte de galho pequeno, eu acho. Vou pegar mais um aqui só pra garantir. Vamos ver. Confeccionar. Ah, aqui tá tudo aqui, ó. Ah. Beleza. Ah, aqui, ó. Broca manual. Confeccionar. Tem que achar algo seco. Hum. Ó, ferramentas de fogo requerem material para combustão. Encontre algo seco, como unir de pássaro, fibras ou corte algumas folhas secas. Tá, belezão. É, folha seca é tranquila. Folha seca. Onde é que a gente vai achar folha seca? Aqui? Aham. Isso aqui parece seco, né galera? Parece. Opa. Será que acertei? Meu Deus, que perigo. Tá fazendo galhos. Tá na folha direto? Diz pra mulher ficar dentro da barraca, que o perigo tá grande aí fora. Tá, vamos ver. Não tem alguma no chão aí. É mais fácil, que eu nem queria mesmo. Tá. Tem como arrancar? Agora. Agora foi. Folha de palmeira. Aqui tá na seca. Aqui. Folha seca. Beleza. Vamos botar aqui pra nossa fogueira. Aqui, usar ferramenta de brasa. Selecione, selecione, usar na ferramenta para fazer fogo. Mas a gente não tem ferramenta, né? Tem que coletar pedra, talvez? Vamos ver aqui, ó. Folha seca. Confeccionar. Ah, tem que botar aqui. Beleza. E agora fazer o fogo, né? Apenas, né? Apenas. Tá. Vamos ver. Agora a gente tem a broca que a gente fez. Cadê? Aqui, né? Aham. Usar. Ah, ali sim. Para fazer fogo, arraste um ninho de pássaro, fibras, a folha seca, até esclarecer a ferramenta de fogo. Ah, então a gente botou lá na, na real, a gente colocou na, na fogueira. Na fogueira. Deixa eu sair aqui. Vou pegar de volta. Não erra. Caraca, maluco. Pega de volta. Tem que encher o saco, tá dando rage aqui. Confeccionar. Não tem que botar essa broca lá, não? É fogueira, não, é isso? Não, tem que botar usar. E agora sim. Aqui, ó. Ah, moleque. Aí, ó, fogo. Nossa, que coisa linda. Beleza. Vou botar o fogo aqui, ó. Oi, Mia. O fogo está cair. Aí, aquela sensação de orgulho, né? Legal, hein? O que? Você parece tão calma. Eu sou calma. Eu não sei como explicar isso, mas, estranhamente, ela se sente mais seguro aqui do que lá. Ah, eu sei. Jaguars, espadas, espadas, esclareiras. Não esqueçam dos escorpiões. Um, um, um merinho de aço, que soa como um diabo. Eu sou bem conhecida, mas ainda temos a chance de conseguir algo. É tudo que a profissão dela já é de explorador. Eu prefiro a terra. Se eu não sabia onde minha ambição iria nos levar, se eu sabia que isso iria te levar em perigo, eu não teria escrito esse livro. E se todo mundo tivesse essa atitude, haveria nenhum progresso científico. Não se culpem por si. Talvez ainda haveria tempo para revistar tudo. E eu também te amo. Pelo menos. Estou um pouco preocupada por você encontrar o Yabawaka. Tudo que vai ser com você, eu tenho que ficar em si. Esse contato aí vai ser sinistro. Além disso, eles não parecem que gostam de você. Eles não parecem que gostam de fora. Eles roubam aeros para um militares. Eles não gostam de forasteiros, né? E se eles não gostam, também é ruim ficar forçando a barra. O livro dele meio que divulgou essa tribo, né? Porque às vezes é um terror para a tribo, né? Vamos lá em dia 3 agora, hein? Vamos ver o que já mudou. Eu estou achando muito legal esse jogo. Está interessante. A parte de missões e enredo eu estou achando bem interessante. A jogabilidade está legal. A gente vai aprendendo por tentativa e erro aqui. Mas eu estou achando a história interessante também. Eu te confesso que eu estou bem empolgada, assim. Que está com essa expectativa de encontrar os índios e tal. E aí, sei lá, daqui a pouco vai ter animais selvagens e tal. Eu estou bem animada. Também. Olha aqui, ó. Estou na aldeia. Me chamem pelo rádio quando acordar. P.S. Tem um presentinho para você, com amor, Mia. Vamos ligar para ela, então. Olá. Olá. Olá, dorme. Ah, está tudo bem com ela. Ah, está tudo bem com ela. Ah, quando vai ela, socorro! Que péssimo. Hum... Onde você está? Eu deveria chegar para a aldeia em breve. Está indo para a aldeia. Está chovendo, ó. Lembre-se, se você vê um totem, não vá mais longe. Essas são as notícias claras. Ah, está lá atingindo. Eu sei, eu sei. Eu li o seu livro. Bem, eu esperava que tivéssemos ter um café juntos. Você me surpreendeu. É tudo isso. Meu Deus, como ela vai sumir muito, né? E ele vai ter que ir atrás. Isso me lembra muito a bruxa de Blair, hein? Bem, eu não. O presente está na mesa, vamos dar uma olhada. O que é que é isso aqui? Anotação. Quero anotação, quero presente. É, falou em presente que é presente. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada em tudo aqui que tem aqui. Aqui. Aqui não. Estão dormindo. Ah, olha aqui, ó. O que é isso? Relógio. Ah, que legal. Ah, nossa. Que maneiro, né? É e útil, né? Exatamente o que eu queria. Até tem baterias solar. Ah, deve ser útil isso aí para a nossa jornada de sobrevivência. Parece que sua mulher vai sumir muito e a gente vai ter que ir atrás, certeza. Certeza. Bah. Tá, ó. Aperte F para verificar o estado das suas necessidades básicas no seu smartwatch. Sério? Ah, tá ali, ó. Tem uma que tá em vermelho, que eu não sei bem o que que é. E para ser sede, deve ser fome, cansaço, coisas assim, né? É um scanner de macroelementos. E aqui, o que que é isso aqui? Estrato superior, médio, inferior e arbustivo. Ah, legal, hein? Uhum. Tá. Aqui tem alguma coisa também, ó. Olha ali. Guerreiros pintados como esqueletos. Misteriosos guerreiros pintados apareceram ontem na marcha do rio enquanto passávamos. Quem são eles? Nossos amigos, os Yabawakas, parecem ter medo de falar deles. Ah, tem isso, hein? Acho que são um pouquinho hostis, né, com pessoas de fora. Aqui, ó, Yabawakas. Yabawakas, vivendo nas profundezas da Amazônia, os Yabawakas são uma das 80 tribos perdidas. Por temerem o cruel mundo moderno, eles preferem se manter isolados. Será que vão nos receber? Eles são a chave e a única pista que temos de por que estamos aqui. É que é terrível quando eles percebem, as pessoas do mundo moderno percebem que as tribos são mais hostis e que querem continuar naquele mundo. E aí vai lá, alguém escreve um livro e divulga pro mundo inteiro e aí... É uma espécie de invasão, né? É uma invasão, é uma invasão. Ó, o anfibio mais mortal do planeta é totalmente inofensivo para os nativos graças a um ritual cambo. As tribos sul-americanas capturaram o sapo vivo para extrair-lhe o veneno. Depois picam a pele queimada das crianças e injetam pequenas doses do veneno do sapo até que elas se tornem imunes. Nossa. Que da hora, hein? E tranquilo, né? Aqui ó, a tribo perdida. A tribo perdida. Essa é a terra deles, o legado deles, assim como foi por milhares de anos, todos que vêm aqui devem respeitar isso. Faz três anos que eu os vi pela última vez, eles costumam reagir ao desconhecido com medo. É loucura, mas precisamos muito da ajuda deles, todo o nosso plano depende disso. E aí depois a gente dá uma olhada que tem outros aqui, tem um bichinho aí também. Imagina o conhecimento dessas tribos da Floresta Amazônica, né? Ó, procure algo nutritivo na tenda, nossa missão. Vamos voltar pro game aqui. Aqui ó. E já vê tuas necessidades pra ver se vai mudar de cor. O relógio. Acho que é, são essas cores fixas mesmo. A barra que vai se gastando, ó. Vamos dar uma olhada então. Será que tem que comer? Algo nutritivo era isso, vamos pegar tudo, né? Tudo que tiver de nutritivo. E aí fica olhando ver se tá preenchendo. É que eu acho que a gente tá pegando, não tá comendo. Ah. O gravador. O gravador aí. Já dá um leizinho pra ela no Octok aí pra ver se ela sumiu ou não. Deve estar preocupada com ela. Ah, ele tem que catalogar novas espécies de plantas. E ela vai interagir com a tribo, né? Ah, e ela tava assim, completamente obstinada assim. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu não acredito. E ainda é perigoso. Eu sei, mano. Não se preocupe. Ok. É tudo agora. Ele foi. E o Jake Higgins, dia 1. Tá legal. Ah, algo nutritivo acho que a gente completou, né? Será que ele quer que a gente coma? Dá uma olhada, né? Come um pra ver. Vamos comer. E aí olha o reloginho. Tá, a gente tem que chamar a Mia. Ah, só dá uma olhada. É, agora a barra vermelha preencheu toda. A vermelha é dos nutrientes, então vamos falar com ela. Vamos conversar bem. Eles não querem falar. Tão ignorando ela, né? É. Tá cara também. Pessoa também tem que ter um pouquinho de ser mancól, né? Tipo, vaza, querida. Eu vou dormir na borda da cidade e só comer o que eu posso encontrar. Ahn... Coragem, garota. Tome cuidado, né? Cuidado. Por favor. Eu vou. Mas... Se eu for viver como eles, não podemos falar tão frequente. Você está certo. Ahn... Você é um espécie de tecnologia. Se qualquer coisa for errado, eu vou deixar o rádio e te enviar na rádio. Se não é um bom plano, né galera? Silêncio de rádio. Não. Ahn... Tudo bem. Não. Não é um bom plano. Se der algo errado, também pode ser que ela não responda igual. Sim, exato. Eu vou vir aqui. Tá, verifique o quadro de avisos. A gente já deu uma lida aqui, né? Mas vamos dar uma olhada. Mamíferos de florestas tropicais inofensivos. Por trás de todo o perigo há tanta beleza nessa selva. Vários mamíferos pequenos são fontes de alimento para os índios locais. Ricos em proteína e gordura. Eles são um ótimo complemento de frutas e verduras. Olha a cara deles. Ah, ali é. Tá. Tá, o quadro de avisos é isso. Tem mais algum aviso aqui que a gente não leu? Uma anotação, né? Hum, de cobra. Poles de tabaco são boas para curar mordidas com veneno. Mas o que mais elas podem curar? Eu vi essa planta na parte norte do acampamento. Encontrei várias delas após escalar uma rocha. Um ótimo lugar para começar. Muito bem. Siga para o norte e encontre pés de tabaco. Beleza. Galera, vamos fazer o seguinte. Eu estou achando bem interessante o jogo para ser bem sincero. Eu estou bem animado. Quem sabe a gente até traz para uma live, né? É. Se a galera quiser, a gente traz para alguma das próximas lives. Aí a gente vai jogar nas lives também o Gear 5. Que vai lançar hoje aí na versão Ultimate do Game Pass. Mas vamos ver se nos próximos dias a gente traz aqui também o Green Hell. Já gostei. Achei bem interessante o game, viu? Então fica aí a dica aí para a galera. O game está lançando hoje aí, né? A versão para PC, que é a versão que tem até agora. E agradecer o estúdio por ter nos mandado uma cópia antecipadamente. Galera, valeu aí e até a próxima! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto